Música Nós chegamos no trigésimo domingo do tempo comum e no evangelho de Marcos já estamos no finzinho da vida de Jesus. E ele diz assim, que Jesus chegou em Jericó, já deu no pé para ir embora para Jerusalém. E diz que tinha os discípulos, mas uma multidão atrás dele. Ia passando e aí tinha um cego. A gente nunca sabe o nome, né? Jesus por um paralítico, um paralítico, né? Por um leproso, era um leproso. Mas esse cego aqui, o pai dele devia ser muito conhecido, porque ele chamava Bar-Timeu, né? Filho de Timeu. E ele está na beira da estrada. E o evangelho diz assim, que além de cego, ele era mendigo. Ele estava pedindo esmola na beira da estrada, todo aquele povão passando, ele não enxergava. Mas ele ouviu, ele ouviu, ele estava falando de Jesus. E ele gritou. Então a gente pensa assim, olha, ele não enxergava. Mas ele conseguia falar, nem falar, ele gritou. E também ele ouviu, e por isso ele gritou. E o que que ele grita, né? Ele diz, filho de Davi, tem piedade de mim. Eu fico pensando assim, ele não enxergava, mas ele enxergou que muita gente não estava enxergando. É, era aquele profeta que estava passando por ali. Aquele homem que todo mundo falava que ele fazia muita coisa e que curava. Tudo de curioso. Mas ele não, ele, sem ver, ele reconhece o título messiânico, filho de Davi. Ele suplica, tem piedade de mim. Os que estavam por ali, não queriam nem saber, foram tocando. Então ele gritou mais forte ainda, né? Filho de Davi, tem piedade de mim. E aí, foi Jesus que tomou a iniciativa. E foram correndo dizer pra ele, olha, o Senhor está te chamando. O que que ele fez? Ele jogou o manto dele pra trás, porque ele deveria dificultar, deu um pulo. Será que a gente faz isso? Jesus passa por nós, a gente larga tudo, dá um pulo e vai correndo atrás? Eu acho que não. A gente está ficando muito indiferente à passagem de Deus na nossa vida. E aí, é Jesus que pergunta pra ele, mas o que que você quer? E ele diz, eu quero um pêntico. E Jesus diz, então, veja, a tua fé te salvou. Vamos pensar um pouquinho. Tem essa cegueira física. Mas hoje, eu acho que a peste maior é a cegueira espiritual. A gente não enxerga o irmão que está necessitado e na beira da estrada, ninguém dá bola pra ele. A gente não enxerga o que está acontecendo na natureza. Ou diz, ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. O que eu posso fazer? A gente não enxerga as guerras que estão acontecendo. Nada nos comove. Nós nos tornamos indiferentes. Tem outra coisa também. A gente pode ver Jesus, mas tem encontrado bastante gente que diz, Ah, ele é um daqueles que nem grande, que nem Confúcio, um a mais desses iluminados. Mas não é isso que o cego viu em Jesus. Não é isso que ele viu. Ele viu alguém e chegou além da aparência. Nele habitou a plenitude da divindade. E de tão humano, Leonardo Boff diz, só podia ser Deus. Então ele é a presença quase palpável de Deus. A gente toca em Deus e em Jesus, mas também ele nos remete ao Pai, na profundidade do Pai. Tem uma outra passagem do Evangelho, que Jesus diz assim, essa turma aí é cego guiando cego. E hoje em dia aparece tanto guia. Você vai na internet, tem gente que tem um milhão de seguidores, um milhão e meio. E você olha, o que a pessoa está propondo? Às vezes gente boa. Mas aí dá receita de tudo, de curar isso, curar aquilo, dá receita espiritual. Muitos são cegos guiando nós que somos cegos e nos estamos enxergando. Esse Evangelho de hoje nos ensina que naquele cego, pobre, mendigo, na beira da estrada, tinha alguém que viu para além das aparências e reconheceu Jesus e suplicou que ele o curasse. e muito bonito termina o Evangelho que ele seguiu Jesus. É a última semana de Jesus. Ele está indo para a morte. Que nós sigamos também Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre, seja louvado. Amém. 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 Amém.